Pa, 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 pa Pa, 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 pa Você linda demais Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade chinesa Com a intenção de um beijo doce na boca A tarde cai, noite levanta magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na promessa Quem sabe até a vida apague essa promessa Tanta coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda à vontade Tá em casa, toma um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã, tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração